E entrou pela madrugada um confronto entre bandidos de facções rivais na zona norte do Rio. Os traficantes do Comando Vermelho, que dominam o vigário-geral, tentaram retomar o controle da venda de drogas na comunidade vizinha. O caveirão da polícia foi recebido a bala. Trabalhadores que voltavam para casa foram surpreendidos ao passar pelo local. Nós estamos bem embaixo da linha vermelha. Logo à frente, os policiais fecham o cerco na tentativa de capturar os bandidos. A todo momento, os tiroteios recomeçam. E para não sermos atingidos, é necessário se proteger dos confrontos. Dois traficantes baleados tentaram fugir por um buraco, sem sucesso. Outros escaparam pela linha vermelha, que chegou a ser interditada durante alguns minutos. Segundo os moradores de vigário-geral, cinco traficantes teriam morrido. Este lança-míssel foi encontrado com um dos bandidos e chamou a atenção dos policiais.